Um homem foi morto a tiros na manhã de hoje em São Carlos. Ele foi identificado como Luciano Aparecido Otolora Grégio, de 39 anos de idade. O crime aconteceu no CDHU, Bloco 6, em São Carlos. O homem estava em uma moto quando foi atingido por cinco tiros. Ele morreu na hora. A polícia acredita em acerto de contas, mas não informou se a vítima tem passagens pela polícia. Afogamento O jovem Wesley Manzoni, de 26 anos, morador de Ibitinga, desapareceu no rio Jacaré Guaçu, em Ibitinga, após o barco em que ele estava virar. O acidente aconteceu ontem à noite, próximo ao local conhecido como Laranja Azeda. O corpo de bombeiros foi acionado e começou as buscas na manhã de hoje. Pouco depois das oito horas da manhã, o corpo de Wesley foi encontrado. A polícia vai investigar as causas do acidente. A polícia civil de Jaboticabau instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do artesão argentino Pablo Benhardi Murua, dentro de um clube em Jaboticabau. Segundo o relato de sua irmã, ele havia acabado de deixar a piscina no centro Professora Paulista CPP, quando encostou em uma grade metálica e sofreu uma descarga elétrica. O clube que confirmou ter solicitado uma perícia própria sobre o caso, fala que o jovem teve um mau súbito. O caso foi registrado como morte suspeita pela polícia, que apura se houve negligência na manutenção do recinto. O consulado-geral da Argentina também acompanha o caso. O titular da sessão consular viajou a Jaboticabau para acompanhar com os familiares de perto as investigações. Um laudo preliminar apontou que Benhardi morreu de edema agudo pulmonar. O delegado responsável pelas investigações, Oswaldo José da Silva, ouviu familiares e amigos da vítima, mas ainda aguarda depoimentos de representantes do clube e testemunhas, além do laudo pericial do local. Segundo o delegado, é muito cedo para indicar a causa-morte e como o acidente aconteceu. Atropelamento Uma idosa de 74 anos ficou ferida ao ser atropelada ontem, no início da noite, quando atravessavam uma rua pela faixa de pedestre no bairro Vila Aparecida, em Franca. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher foi atingida por uma caminhonete. Testemunhas disseram à polícia que o motorista tentou fugir do local. A imagem mostra que ele retira o carro do local, encosta e volta para ver o que aconteceu. O filho da idosa, que foi chamado para o local, acompanhou o motorista até o terceiro distrito policial. A mulher sofreu uma fratura nas costelas e hematomas na cabeça e foi levada para o pronto-socorro. O motorista vai responder por lesão corporal culposa. O motorista vai responder por lesão corporal culposa. Obrigada.